Música O Nil da Economista, professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latinoamericanos, que vale sempre a pena a gente repetir, nesse ano completou 15 anos de existência. Ele é autor, dentre outros livros, de O Colapso do Figurino Francês e a conferência dele tem como título Os Donos da Liberdade de Expressão, O Mito da Liberdade de Expressão. Bueno. Há muito tempo eu exerço ilegalmente a profissão de jornalista. Isso é uma acusação da Elane Tavares. E ela sempre me acusa de várias questões. E ao contrário do que ela disse aqui, eu escuto sempre tudo o que a Elane Tavares diz. E claro que em 93,44% eu sou o contrário às teses da Elane. E o que eu vou dizer aqui tem, guarda uma grande relação com o que ela disse aqui e também com a exposição da Natália. O que a Natália mostrou aqui é que não existe jornalismo, existe militância política. Jornalismo não pode existir, isso é uma coisa... E por isso que nunca podem me prender, porque naturalmente eu estou exercendo uma profissão que não existe. Digo aqui, quer dizer, o exercício ilegal de profissão queria dar apenas esse dado de natureza pessoal. Como eu fui fazer minha pós-graduação fora do país e não tinha bolsa nem salário, eu tinha que viver de alguma coisa, então eu vivia de traduzir e de publicar artigos em jornais. E sempre que apareceu a primeira censura, eu peguei minhas contas e fui embora. Era pago para escrever. Claro que não era a função de repórter e, portanto, disso que caracteriza, claro, basicamente, essencialmente o jornalismo. Mas o que eu quero mencionar aqui é um fato que quase não chama a atenção dos jornalistas em geral, da militância em geral. Depois da ditadura, portanto, a partir de 1985, Fernando Henrique Cardoso sempre defendeu a liberdade de imprensa e sempre se recusou a fazer qualquer forma de regulação da mídia. Depois dele, Lula, vocês podem pegar em abundância as declarações de Lula, sempre preferiu a liberdade de imprensa ou qualquer forma de regulação. Não só isso, quando a Rede Globo quebrou, Lula resgatou financeiramente a Rede Globo. Quer dizer que é um amor completo, um amor carnal pela Rede Globo e pela liberdade de imprensa. Depois disso, Dilma Rousseff na presidência da República, em condições políticas mais deterioradas, naturalmente foi objeto de críticas mais ácidas por parte dos monopólios e dos meios de comunicação e sempre ajoelhou no milho dizendo que preferia todas as críticas do monopólio televisivo a qualquer forma de regulação. Depois dela, e de ser destituída da presidência da República pelo principal partido político existente no país, que é a Rede Globo, o corrupto e liberal Michel Temer fez todas as suas juras de amor também a favor da liberdade de imprensa. E eis que, pela primeira vez, depois da ditadura, nós temos um presidente proto-fascista e ultra-liberal que ataca sistematicamente a mídia. Eis a grande questão. Então eu só posso concluir de maneira mais elementar que todos os presidentes da República pós-ditadura ajoelham diante do mandamento da liberdade de imprensa. E que somente um proto-fascista ataca sistematicamente a mídia, toda ela, mas em particular a Rede Globo, e conta, pasmem, com uma imensa simpatia popular para estar contando uma verdade molecular. É isso que me fez discutir aqui e não vou trazer nenhuma teoria, vou recordar alguns autores essenciais que colocam por terra toda e qualquer fé liberal, sobretudo o liberalismo de esquerda, ao tema da liberdade de imprensa. A exposição da Natália já me permite mostrar como a chamada imprensa popular ou alternativa é incapaz de tocar no monopólio televisivo porque ele é, sobretudo, um poder de Estado. Como disse George Orwell, o quarto poder da República que não é regulado, que tem vida livre. Em 12 de julho de 1905, no bairro Caxambi, no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Lima Barreto escreveu um romance que, por isso mesmo, foi proscrito das universidades brasileiras, que é um romance chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Eu estou recordando algo aqui escrito em 1905. Quer dizer, qualquer sujeito que tenha um mínimo de compromisso, eu não tenho nenhum compromisso com a democracia. Zero. Eu tenho um compromisso com o socialismo e com a revolução. Nenhum com a democracia. E nenhum com a liberdade de imprensa. Nada que seja da herança do liberalismo me interessa em particular. E é absolutamente enlouquecedor observar que um recado tão simples do Lima Barreto seja absolutamente ignorado na sua totalidade por essa consciência ingênua que toma conta da militância genericamente chamada de esquerda. Diz assim o personagem do Lima Barreto. A imprensa que quadrilha fiquem vocês sabendo que se o Barba Rocha ressuscitasse agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis couraçados só poderia dar plena expansão à sua atividade se se fizesse jornalista. Nada a tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios servida por uma coragem de salteador. Conhecimentos elementares do instrumento de que lançam mão e um olhar seguro uma adivinhação um faro para achar a presa e uma insensibilidade uma ausência de senso moral a toda prova e assim dominam tudo aterram fazem que todas as manifestações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e da sua aprovação. Todos nós temos que nos submeter a eles adulá-los chamá-los gênios embora intimamente os sintamos ignorantes parvos imorais e bestas só se é geômetra com o seu placete só se é calista com a sua confirmação e se o sol nasce é porque eles afirmam tal coisa e como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões fazem de imbecis gênios pensa em Paulo Guedes de gênios imbecis trabalham para a seleção das mediocridades de modo que aí o outro diz vocês já gera o jornal já prestou serviços e aí o personagem de Lima arremata de certo não nego mas quando manifestação individual quando não era outra coisa que desse lucro hoje a imprensa é a mais tirânica manifestação do capitalismo e a mais terrível também é um poder vago sutil impessoal que só poucas inteligências podem colher-lhe a força e a essencial ausência da mais elementar moralidade dos mais rudimentares sentimentos de justiça e honestidade são grandes empresas propriedade de venturosos donos destinadas a lhes dar o domínio sobre as massas em cuja linguagem falam e a cuja inferioridade mental vão ao encontro conduzindo os governos os caracteres para os seus desejos inferiores para os seus atrozes lucros burgueses não é fácil a um indivíduo qualquer pobre cheio de grandes ideias fundar um que os combata a necessidade de dinheiro são precisos portanto capitalistas que determinam e imponham o que se deve fazer num jornal como depois de Lima Barreto ainda alimentar ilusões sobre o exercício da profissão de jornalismo e como alimentar ainda a ilusão da liberdade de imprensa antes dele também só vou recordar aqui um outro liberal membro do partido trabalhista inglês chamado John Robson que deu com esse livrinho aqui o argumento fundamental para que Lenin tomasse a temática do imperialismo a temática do imperialismo vocês sabem Lenin não tirou de um debate com Bukharin com Trotsky com a revolução russa veio desse livro escrito muito tempo antes um livro extraordinário que Lenin reconhece na abertura do imperialismo fase superior do capitalismo mundial e Robson analisando o poder das finanças precisamente em 1902 portanto há mais de 100 anos disse o seguinte eu vou aqui vai ser uma tradução então a influência direta que os grandes círculos financeiros exercem na alta política se vê completa pela capacidade que tem de dirigir a opinião pública valendo-se da imprensa 1902 que em todos os países civilizados se está convertendo cada vez mais num obediente instrumento seu enquanto os jornais dedicados especificamente às finanças impõem fatos e opiniões às classes sociais que vivem dos negócios o grosso da imprensa está cada vez mais influenciado consciente ou inconscientemente pelos financistas no caso da imprensa da África do Sul cujos agentes corresponsáveis avivaram a chamada da guerra nesse país está fora de toda dúvida que os proprietários eram os financistas da África do Sul e esta política de fazer-se proprietário de jornais para fabricar uma determinada opinião pública é coisa corrente nas grandes capitais europeias fabricar uma opinião pública depois de jornais que recolheu isso aqui e chamou a manufaturação do consenso mas é Robson isso em Berlim Viena e Paris muitos dos jornais influentes estão nas mãos das grandes firmas financeiras que os tem utilizado fundamentalmente aí professor Gilberto não para ganhar dinheiro com eles mas para imbuir o público de crenças e atitudes que posteriormente condicionam a política do Estado e produzem o efeito correspondente no mercado monetário e eu poderia dizer aqui em todos os demais mercados na Grã-Bretanha essa política não chegou tão longe porém a imprensa e as finanças estão estreitando sua aliança a cada ano ou porque os financistas compram a maioria das ações dos jornais ou porque os proprietários dos jornais se sentem tentados seduzidos a provar sua sorte no mundo das finanças ademais de existir uma imprensa especificamente financeira tipo o valor por exemplo e de propriedade financeira da imprensa de informação geral é bem conhecido que a City de Londres exerce uma sutil e permanente influência nos principais jornais de Londres e através deles no grosso da imprensa das províncias isso aqui tem mais de um século esse dado aqui do Robson nós podemos ver observando o balanço só um vou dar aqui só um da Rede Globo em 2017 e em 2018 em 2018 o lucro da Rede Globo foi de 1 bilhão e 200 milhões 204 milhões professor Gilberto para sua teoria o prejuízo com o jornalismo e com as telenovelas foi de 530 milhões mas o lucro advindo de operações bancárias de jogar a sorte no mundo das finanças foi de 930 milhões de tal maneira que o negócio vai muito bem obrigado é nesse contexto aqui que esses grandes grupos se transformam em grandes conglomerados todas as associações e etc esse recado que eu estou recolhendo aqui do Lima Barreto e do Robson há mais de quase 120 anos é algo que todo o liberalismo de esquerda dominante no Brasil ainda não aprendeu nem é preciso Marx com o texto de liberdade de imprensa nem é preciso que sei de ouro sei lá quem basta ler aqui o Lima e o Robson para entender que esse respeito sacrosanto que a grande maioria da população tem e sobretudo que as esquerdas possuem desse jornalismo não pode prosperar agora esse comportamento não nasce de uma operação intelectual e do departamento de comunicação da USP a USP ajuda tem algum aluno de jornalismo aqui da federal de Santa Catarina aqui dois vocês vão ser expulsos do curso por estar aqui entre os hereges lá no curso de vocês não se ensina coisa alguma sobre o poder político e sobre a luta de classes que é que em última instância modula o humor popular sobre qualquer coisa então não pode existir jornalismo e eu diria aqui amistosamente para minha querida Elayne Tavares menos jornalismo amoroso e de libertação só pode existir o militante guerrilheiro o intelectual orgânico das classes subalternas devotado a revolução social e a revolução brasileira que se utiliza dos meios disponíveis para conspirar o tempo inteiro contra a ordem burguesa não tem mais agora isso está acontecendo no país e por que eu estou dizendo essa questão aqui porque nós estamos numa quadra nacional que agora as soluções intermediárias foram descartadas pela classe dominante razão pela qual ela decretou uma guerra de classes contra o nosso povo por isso que eu descarto sempre qualquer tentativa de diálogo de consenso de conversa de entendimento agora é guerra não porque eu quis porque eles declararam a guerra a classe dominante estabelece o terreno onde a luta de classes se estabeleceu agora está acontecendo no Brasil quer dizer nesse contexto o que eu quero mencionar aqui é que o jornalismo tem sido também uma forma de refúgio de algo mais profundo que eu acho que é ter uma práxis revolucionária Rudolfo Walsh por exemplo não era um jornalista um escritor era um militante revolucionário e por isso que foi que o resgate de Rudolfo Walsh seja literário ou seja jornalístico isso é outra coisa isso é tornar a vida de Rudolfo Walsh por mais que tenham sido os méritos literários e jornalísticos dele uma vida miserável que certamente ele não estaria de acordo que o classificassem aí isso tem uma longa trajetória quer dizer o que eu estou recordando aqui estou trazendo por exemplo a propósito que nós discutimos ontem aqui nesses dias que é que o povo acredita em whatsapp em mensagens e que o professor Lada Federal do Espírito Santo trouxe mencionou etc isso é algo pão comido o Walter Lippmann que a Elane citou aqui diz categoricamente no seu livro Opinião Pública que falsas ideias são frequentemente mais efetivas que uma verdade 1922 não precisa nem Lukács não precisa Lukács não é que eu não estou dizendo não leiam Lukács quer dizer antes de Lukács tem que ler Marx Lenin tem uma pilha antes para os Lukáxianos aí né e que claro eu não acho que o problema é o que Lippmann tratava a diferença entre o erro e a propaganda é o jornalismo como expressão ideológica e então nós temos que incluir qualquer reflexão sobre o jornalismo sob uma reflexão de alienação esse é o ponto e aí vai o jornalismo e vai o whatsapp do professor Gilberto está tudo submetido a uma coisa que é de alienação uma teoria da alienação é a única que pode explicar porque no meu grupo de futebol lá do Campeche tem mentiras sistematicamente produzidas pela equipe de Bolsonaro pagas pelo big data deles que chega como verdade meus amigos que me conhecem há 20 anos e jogamos há 20 anos temos as glórias do Campinas há 20 anos lá defendendo acreditam naquilo como a existência de Deus que é uma crença de natureza religiosa percebe o que explica isso naquele povo todo que lá do Campeche votava sistematicamente no PT e agora uma parcela militante está absolutamente contrária quer dizer antes não eram alienados agora se transformaram em alienados esse raciocínio tosco é que precisa ser eliminado do nosso meio e isso não se faz sem uma discussão séria sobre a categoria e os estudos sobre alienação vejam há um conjunto de nesse contexto nesse contexto entram alguns fenômenos obviamente em 1945 um sujeito chamado George Oriel escreveu um pós-fácil a revolução dos bichos é preciso entender George Oriel ficou 4 ou 5 anos buscando um editor na Inglaterra para publicar a revolução dos bichos deixa eu dar um dado aqui sobretudo para os estudantes quando eu entrei aqui na universidade no século passado para ser estudante de economia o livro que aparecia como um livro anticomunista era a rebelião dos bichos em 1984 e nós iniciados no marxismo e no Lenin nem chegávamos perto eis que o tempo foi passando e eu vi que George Oriel foi desaparecendo da cena e ninguém mais recuperava George Oriel e eis que começou a ser publicado no Brasil quase tudo dele eu diria que tem uns 70% da obra de George Oriel está publicado e recomendo que todo aluno leia George Oriel Caminho de Wigan Peer Dias de Birmânia todos esses Dias de Birmânia é um livro essencialmente anti-imperialista escrito por um sujeito que passou 5 anos nas forças de ocupação da Inglaterra na Birmânia e Caminho de Wigan Peer são os textos que George Oriel se encontra com os mineiros ingleses em 1935 quando o cretino do Keynes estava explicando a teoria geral e tentando armar todo esse esquema do chamado welfare state e para publicar esse livro o George Oriel se encontra faz uma pequena reflexão num texto chamado precisamente liberdade de imprensa vocês leram lá no jornalismo esse texto não é um texto proibido esse texto está proibido lá pode dizer para o Magrinho para o Samuel para todos é texto proibido lá isso que devia ser texto obrigatório entrou no jornalismo de cara já leio esse texto aqui esse é livro proibido e olha que George Oriel não é nenhum comunista revolucionário bolivariano é um anarquista que se opôs e tem considerações muito lúcidas sobre Stalin e etc mas se opôs sobretudo contra o totalitarismo que ele identificava que era o capitalismo e vocês veem que agora a classe dominante ele não recupera George Oriel e ele diz o seguinte o fenômeno da censura e da autocensura alguns retratos de George Oriel que exemplifica muito do comportamento que nós temos aí que irrita tantas pessoas me irrita a mim a Natália e a Elaine com igual força que ele diz o seguinte se os donos e diretores das editoras se empenham em manter certos tópicos longe da página impressa não é porque tenham medo de processos judiciais mas porque temem a opinião pública George Oriel inverte Lippmann e pega algo de George Seldes que é o grande teórico da imprensa monopólica dos Estados Unidos nos anos 30 nesse país diz George Oriel falando da Inglaterra a covardia intelectual é o pior inimigo que um escritor ou jornalista precisa enfrentar e esse fato não me parece estar sendo tão discutido quanto merecia para aqueles que acham que a conjuntura aqui é uma conjuntura difícil adversa e que muita gente se protege etc eu estou recordando que em outras épocas quando o ódio de classe dos trabalhadores à burguesia estava bem aflorado e vou mostrar isso aqui no caso inglês mas pode ser visto na Europa pode ser visto na América Latina pode ser visto em todos os casos a covardia intelectual era um componente essencial daqueles que praticam a militância e daqueles que são os jornalistas escritores e diz George Oriel o pior da censura literária na Inglaterra é que ela é em grande parte voluntária uma espécie de servidão voluntária lá de La Boissie estou falando aqui para o professor Gilberto que ele tem uma formação francesa ideias impopulares podem ser silenciadas e fato inconveniente pode ser mantidos à sombra sem a necessidade de nenhuma proibição oficial a liberdade de imprensa está correndo e o tema do endividamento não aparece no jornalismo o tema do assassinato e da análise não aparece no jornalismo o tema do roubo no ministério do banco central não aparece no jornalismo o tema da evasão fiscal dos capitalistas não aparece no jornalismo o tema do avanço do latifúndio na Amazônia não aparece no jornalismo ele pode ser sentenciado silenciado e é uma sem proibição oficial nenhuma o inimigo é a mentalidade de gramofone concordamos ou não com o desejo com o disco que está tocando agora existe uma mentalidade de gramofone por isso que não é preciso eu tinha um amigo que dizia que nunca foi censurado num jornal aqui em Floripa eu disse claro que nunca foi tu já sabia o que não deveria escrever e é exatamente esse fenômeno que está colocado aqui a liberdade olha a definição de George Orwell aqui se é que significa alguma coisa significa o nosso direito de dizer as pessoas o que elas não querem ouvir porque se não é a mentalidade de gramofone aqui isso aqui é um mandamento no meio da esquerda liberal hoje qualquer tentativa de alertar para perigos mais elementares que estão aqui é logo desaprovado com uma palavra de censura porque isso destoa do bordão dominante entre nós e eu nunca vi na história do Brasil uma esquerda tão abobada e vou repetir o que a Esther diz aqui na verdade nem vou dizer uma esquerda tão abobada a ausência um Brasil com ausência da esquerda o Brasil está sem uma esquerda hoje essa que é a grande questão com a qual nós estamos defrontando está falando aqui alguém que é membro do diretório nacional do PSOL o Brasil está sem uma esquerda que tem um partido sindicato isso não configura uma esquerda uma esquerda tem que estar orientada por um profundo ódio de classe dos trabalhadores contra a classe dominante fora disso não existe esquerda então veja não dá de maneira alguma para separar aquilo que a gente pode ver no jornalismo na mídia sem uma reflexão muito clara sobre as classes sociais em conflito na nossa sociedade no caso brasileiro é nós estamos vendo dois movimentos e aí faria as minhas conclusões sobre a questão da mídia e poder e jornalismo a mídia não é nenhum poder por cima das classes sociais não tem essa capacidade o que governa a sociedade capitalista e nas condições de um capitalismo dependente e periférico em que as sutilezas da república burguesa não estão orientadas como a gente viu aqui pela liberdade pela igualdade pela fraternidade que nem a república burguesa pode realizar na França estão organizados aqui por um profundo ódio de classe como é que nós vamos explicar a barbárie brasileira se não por um ódio de classe que a burguesia tem contra o nosso povo como é que eu vou explicar que 70,2% dos estudantes dessa universidade e do conjunto das universidades brasileiras mais dos institutos federais provém de famílias que ganham até 1,5 salário mínimo se não por um ódio de classe rotundo que a burguesia tem pelos nossos estudantes pelo nosso povo e tem gente ainda que fica fazendo a defesa das cotas que é a digestão moral da pobreza uma das coisas mais horrorosas vindo das ações afirmativas dos Estados Unidos que se incorporou aqui para a gente fazer essa gigantesca digestão moral da pobreza enquanto no outro lado a burguesia manda seus filhos para estudar na Europa e nos Estados Unidos 70,2% nos nossos estudantes mas vou agregar mais 17,6% adicionais provém de famílias que ganham até 3 salários mínimos dentro da universidade está o nosso povo trabalhador e pobre e sem ódio da burguesia sem odiar a burguesia sem uma ira permanente contra essa ordem por quê? porque precisamente eu creio que existiu aqui uma tremenda derrota da classe operária no Brasil uma gigantesca derrota que naturalmente vocês sabem minha posição tem nome endereço e tudo mais quero mencionar algo sobre isso não é algo novo essa questão vamos ver por exemplo de onde nasce só para dar um fenômeno o ódio da classe média aos chamados despossuídos lembram aí que ficou todo mundo tem esse ódio contra os trabalhadores isso que o pessoal o pessoal diz a política de ódio eu quando emerge a política de ódio digo opa agora começou a ficar bom agora nós vamos poder acordar das babaquices liberais das ilusões liberais que um conflito na sociedade capitalista poderá ser resolvido no âmbito da democracia burguesa no âmbito do estado burguês e no âmbito do capitalismo dependente periférico como eliminar uma sociedade que funciona na lógica do 90 10 quer dizer 90% do nosso povo tem 10% da riqueza e menos de 10% da população possui 90% da riqueza como chegar a algum acordo alguém tem alguma ilusão de fazer política de inclusão social de diálogo de política do amor vence o ódio ninguém solta a mão de ninguém ele não todas essas bobageadas que subiram por aí como se fosse a emergência de uma nova consciência sem os horrores da luta de classes como como é que se chegou a isso eu vou dar duas pistas uma recorrendo aqui ao meu camarada anarquista que aliás tem um anarquismo difuso aqui na universidade que tampouco eu leio de ódio a única coisa que tem do anarquismo é o garrão sujo não toma banho só são os anarquistas de quinta categoria que não estudam e tampouco se organizam como anarquistas é uma coisa detestável mas diz o seguinte vou dar um fenômeno aqui e como naturalmente eu não sou candidato a deputado eu não sou candidato a bom moço não participo de concurso de bom moço não me venham propor bom comportamento que eu rompo a amizade George Orwell escreveu em 1945 pós segunda guerra quer dizer quando a união soviética o socialismo saia com uma moral gigantesca porque foram os russos que derrotaram Hitler não tem nada a ver com os Estados Unidos os russos derrotaram Hitler entendeu os Estados Unidos foi um passeiozinho de nada ali a Normandia aquilo é de oitava categoria para quem vê como é que chama os programas de 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 história esse aí mesmo né ele diz o seguinte vou dar um fenômeno aqui de onde nasce esse ódio aos trabalhadores essa espécie de revanche das classes médias contra os trabalhadores não é só eu entendo na Bolívia quando aparece em relação aos indígenas por quê porque a absoluta maioria da população boliviana é indígena não é o caso brasileiro não é o caso aqui o conteúdo de classe está muito estabelecido é um problema com os trabalhadores com a classe é muito muito claramente estabelecido e diz George Oro analisando esse ódio que emerge contra os trabalhadores tem uma origem política e social que a gente não pode mais iludir hoje a classe operária é submissa ele está falando da Inglaterra mas vale para o Brasil aqui vale para a Argentina vale para o Equador vale para o México quando antes era abertamente hostil e no pós-guerra a fabricação de roupas baratas e o abrandamento geral das maneiras amenizaram as diferenças superficiais entre as classes mas o sentimento permanece sem dúvida toda pessoa de classe média tem um preconceito de classe adormecido que só precisa de qualquer coisinha para despertar e se tiver mais de 40 anos provavelmente tem a firme convicção de que sua classe social foi sacrificada em prol da classe mais baixa tente sugerir a um homem bem nascido do tipo que não pensa muito e que a luta para manter as aparências com 400 ou 500 libras por ano que ele pertence a uma classe de parasitas exploradores ele vai achar que você está louco com perfeita sinceridade vai apontar uma dúzia de aspectos em que ele está pior de vida do que um operário olha o ódio de classe aqui aos seus olhos os operários não são uma raça submersa de escravos são uma maré sinistra isso sim que vai subindo sorrateiramente até engolir a todos a ele mesmo seus amigos e sua família e varrer do mapa toda a cultura e toda a decência daí vem essa estranha ansiedade esse temor de que a classe operária se torne muito próspera o que significa isso basta que ela suba alguma coisinha que diminua uma diferença muito cosmética com as classes médias para que essa classe média detone completamente e manifeste seu ódio de classe não é um ódio assim do eu estou puto da cara eu levantei mal eu quebrei bati meu carro não um ódio que é sempre um ódio de classe portanto para mim amor e ódio tem uma referência direta com as classes sociais não amo ninguém abstratamente não odeio ninguém abstratamente odeio e amo as classes sociais muito claro vamos colocar aqui amor e ódio tem que ser em relação as classes sociais agora vejam segue o relato aqui em uma edição do punch logo depois da guerra quando o carvão ainda conseguia altos preços há um desenho mostrando quatro ou cinco mineiros de cara feia e sinistra andando em um carro barato um amigo que os vê na rua os chama e pergunta onde conseguiram aquele carro emprestado eles respondem a gente comprou esse troço e isso veja é suficiente para o punch que é um jornal pois que mineiros comprem um carro mesmo que sejam quatro ou cinco em um carrinho é uma monstruosidade uma espécie de crime contra a natureza isso aqui é uma crítica total a essa apologia de classe média que o Lula fez aqui no Brasil não tem como não é possível nem na Inglaterra e menos ainda no capitalismo periférico era essa atitude há 12 anos e não vejo mostra de nenhuma mudança fundamental aí ele conclui e eu encerro essa enfadonha leitura a ideia de que a classe operária vem sendo absurdamente mimada e desmoralizada pelos auxílios do governo a aposentadoria para os velhos a educação gratuita etc continua generalizada foi apenas um pouquinho abalada talvez quando se reconheceu recentemente que o desemprego de fato existe olha a similitude com a nossa situação a previdência social se tornou um luxo comprar um carrinho ponto zero um hamburguesamento inaceitável e as pessoas só começam agora a se tocar que de fato tem um problema porque tem 20 milhões de trabalhadores desempregados dos quais 4 milhões desalentados que significam que eles não buscam mais emprego veja que não é um problema de ódio ao petismo ao Lula a Dilma a igreja ao Dom Paulo Verestuarnes ao Frei Beto tudo isso aí tem nada que ver com isso ao Paulo Freire e não sei mais o que tem a ver com uma consciência de classe que desperta de maneira cristalina quando a crise se impõe e a garra de classes é decretada contra o nosso povo fica muito claro aqui que esse ódio tem naturalmente uma referência de classe quando todos esses autores aqui sobretudo Lima Barreto e Robson estava escrevendo em 1902 e 1905 a Rosa Luxemburgo a minha querida Rosa Luxemburgo estava atuando no partido social democrata alemão não reclamava da vida não reclamava da imprensa não reclamava de whatsapp não reclamava da mídia dava um curso de o que é economia para os trabalhadores dava consciência para os trabalhadores o que há quanto tempo os partidos políticos não fazem cursos de formação aliás sabe de que que fazem curso como ser vereador eu não estou brincando eu estou falando sério qual é o partido político no Brasil que tem curso de formação permanente para dar aos trabalhadores do campo e da cidade consciência de classe a ensiná-los a odiar a burguesia e as classes dominantes ensiná-los a preservar sua cultura não diluí-las como fez Lula numa classe média quer dizer qual foi o pior serviço Lula tem duas desgraças gigantescas primeira jamais convocou nosso povo para uma luta sequer em longos 13 anos jamais nenhuma nem quando foram impeachment por isso que o relato do golpe para mim é uma critinência um cinismo desmedido porque a primeira função de quem é golpeado é se defender do golpe e se fosse golpe por isso que eu digo que é uma instituição não aceita esse relato e acha uma impostura intelectual e um engano político enquanto isso a Rosa Xembulo estava lá ensinando o que é economia militando o jornalismo já era esse jornalismo dominante que fala Lima Barreto aqui na periferia do capitalismo e já era aquele que escrevia Robson para a Inglaterra e a Rosa ali do ladinho dando curso do que era economia política em termos de Marx para a classe operária para precisamente impedir que a classe operária sofresse essa gigantesca derrota então para concluir o que eu queria mencionar aqui que nós chegamos a uma situação que tudo isso agora desabou agora e cada vez mais por força da crise capitalista talvez global e aqui na América Latina as possibilidades daquelas mediações daqueles acordos de classe se dissiparam não porque a classe operária ganhou consciência dos seus interesses mas precisamente porque a burguesia adiantou uma guerra de classes contra nós e agora talvez somente agora talvez todo aquele que milita no jornalismo pode conseguir uma redefinição radical do seu trabalho não para salvar o jornalismo mas precisamente para enterrá-lo de maneira definitiva o grande problema não é como fundar um jornal revolucionário o grande problema é como dar criar uma escola de quadros nos bairros uma escola de quadros no partido uma escola de quadros nos sindicatos e entre outros essa é a grande questão porque é a única coisa que está no nosso alcance a exposição aqui da Natália mostra concretamente que a despeito do empenho da luta do trabalho sistemático de anos é impossível bater os monopólios não há como isso é um assunto de Estado e que é um Estado naturalmente burguês recordar aqui essas elementares verdades pode começar a abrir uma possibilidade nova para todos aqueles que de alguma forma ingenuamente ou não acreditam no jornalismo muito obrigado obrigado gente vocês vejam o que a gente aguenta há 15 anos só muito amor muito amor broto ao contrário dos estadunidenses que eles Lipman Orwell cujos livros tu já leste talvez por colonialismo mental quem sabe o meu livro no qual eu conceituo teoricamente o que que é o jornalismo amoroso de libertação tu ainda não leste então não está autorizado a fazer a crítica não está qualificado outro ponto é óbvio que aí eu e o Nildo temos acordo de que é o ódio de classe que move a luta enfim mas só um profundo amor pelo povo organizado e em luta e só com a práxis revolucionária real concreta no chão da luta na cara a cara o corpo a corpo com a vida é que nós podemos como jornalistas produzir jornalismo de libertação e jornalismo amoroso o ódio ele é reservado a classe a qual nos oprime e a qual odiamos sim e atuamos com ódio o amor como dizia Tchê querido lindo o amor fica para o povo organizado e em luta sobre o qual narramos como jornalistas o jornalismo é um fazer ele não é o jornalismo que vai criar quadro nos bairros o jornalismo vai narrar a vida vai narrar a construção dos quadros nos bairros que os quadros dos partidos que estão no chão da vida vão criar então há acordo também com o companheiro Nildo sobre que esse jornalismo do qual ele falou na fala dele também odeio também não concordo é o jornalismo que se faz nas empresas as quais tu trabalhaste nunca trabalhaste por exemplo num veículo de comunicação comunitária então não podes compreender como é que se produz jornalismo amoroso e de libertação então fica o convite o companheiro leu o meu livro que foi editado em 2004 para que possa talvez uma hora a gente fazer um debate mais profundo sobre essa questão não abro mão do ódio como dizia o poeta Cruz de Souza todo ódio aos vilões do amor todo amor ao povo organizado e em luta Oi gente eu queria primeiro reiterar a fala da Elaine e dizer que é isso assina embaixo e depois a gente discute nossas questões Nildo mas eu acho que tu não poderia ter começado a tua fala dizendo que o jornalismo não existe que o jornalismo existe e tem muita gente aí fazendo muita coisa legal e enfim vou fazer uma pergunta objetiva para a Natália eu queria te pedir como tu vê o ensino de jornalismo e de comunicação na Argentina e como a gente pode ensinar os nossos futuros jornalistas a fazer um jornalismo diferente um jornalismo contra-hegemônico que nesse sentido eu concordo com a fala do Nildo esse jornalismo que está posto aqui não é jornalismo não está a serviço da classe trabalhadora e como então a gente pode ensinar um jeito diferente de fazer jornalismo para os nossos futuros profissionais porque enfim não é uma coisa que se aprende da noite para o dia e não é só o ódio que vai pegar as outras pessoas a gente precisa como comunicadores dialogar com as pessoas então queria ver como tu enxerga isso e como a gente pode pensar nisso dentro das nossas universidades que são burguesas e são dominadas pela lógica de produção comercial boa noite gente sou Rubens Lopes jornalista companheiro de comunicação na rádio comunitária Campeche junto com a Elane apresento o programa Campo de Peixe há 10 anos eu li o livro da Elane inclusive é o livro que me fez vir estudar jornalismo nessa universidade então posso falar com um pouco de propriedade porque 10 anos estudando esse trabalho é uma caminhada pequena eu acho que faltou uma lacuna na fala do Nildo que ele esqueceu de citar que no Iela a gente faz jornalismo e a gente faz jornalismo de libertação no Iela são 15 anos a Elane já produzindo jornalismo de qualidade de profundidade mostrando essa nossa América e durante toda a graduação compartilhar desses conhecimentos dessas pessoas que passam aqui pelo Iela e pelas jornadas isso mostra que também o jornalismo produz conhecimento porque é uma narrativa feita desde a gente então a gente estava eu estava passando as fotos aqui para a Elane agora inclusive duas que ficaram muito lindas e sem jornalismo ninguém iria ver essas fotos entende? então nós temos um papel muito fundamental que é de narrar as vidas e de registrar seja com palavras com jornalismo amoroso que a Elane faz ou seja com luz também porque nós repórteres fotográficos a gente também tem uma narrativa que é uma narrativa que ela está para além do tempo também que é esse registro histórico inclusive a foto do Tchê que está ali e a foto do Alberto Corda que perpassa para a humanidade e se uma nave um extraterrestre chegar aqui ele vai ter inclusive os registros do Nildo que muitos deles eu fiz durante esses tempos e da Elane então vive o jornalismo existe vida no jornalismo sim bom eu quero também dizer que eu há 15 anos milito com o companheiro Nildo e nós divergimos eu não tenho no meu vocabulário e principalmente nesse momento a palavra ódio e aí eu queria também dizer uma questão que quando a gente é externo uma classe a gente tem que ter cuidado porque existe o jornalismo investigativo e a palavra contradição não é uma palavra que desapareceu entre os seres humanos então a gente tem que ter cuidado com a palavra contradição então eu diria que contraditoriamente o jornalismo ainda não expressa a compreensão que a gente gostaria eu acho que fica legal porque por exemplo jornadas bolivarianas anteriores a gente trouxe aqui um jornalista o Juca Kifuri né e ele tem um livro que ele explica por que não me curvo e ele está nos grandes veículos de comunicação né mesmo que nesse momento pela conjuntura que a gente vive vive ele foi demitido né e também tem um jornalista que eu costumo assistir que eu tenho grande apreço é o Kennedy Alencar na CBN às 18h30 e ele fala coisas dentro do espaço possível desse meio de comunicação que eu não confundo ele com um jornalismo de direita e com relação a mas eu quero dizer que eu concordo eu concordo com a questão de que a gente precisa trabalhar e aí a palavra é importante eu prefiro apostar na palavra porque nós estamos falando de comunicação as palavras elas constroem e elas têm uma energia e aí eu acho que nós temos que ter muita firmeza eu não sei a gente vai conversar eu e o Nildo qual é a diferença entre ódio e firmeza firmeza de classe nas palavras e com uma compreensão e aí eu concordo com o Gilberto que a gente tem uma estética e tem arquétipos de quando a gente com a palavra também a gente leva uma corporedade que conduz as pessoas numa determinada direção então o jornalismo e a informação da esquerda eu acho que está muito carente de usar as palavras firmes palavra firme é uma palavra são as palavras que tem uma fineza uma fineza e que o ódio não traz essa fineza a fineza é uma luz que ninguém sabe explicar que faz com que aquela palavra seja firme porque ela é fina e constante e aí eu acho que essa palavra está faltando nas grandes lideranças o Brizola no meu ponto de vista ele tinha essa firmeza de se comunicar Hugo Chaves e tantos outros inclusive o Lula e eu também acredito que essa questão da contradição por exemplo o o Lula encaminhou um projeto para a regulação dos meios de comunicação então como é que tu acha que deveria ter sido encaminhado naquele momento porque ele dizia e ele tem palavras dele que ele dizia o problema da nossa comunicação não é de tolir a liberdade é que ele tem excesso de liberdade agora ele já preso ele faz uma avaliação porque isso é importante a gente não ficar cristalizado e saber que o ser humano é capaz de ele se equivocar e se recolocar hoje ele faz uma equivoca errei em não ter firmado ponto em regularizar os meios de comunicação e aí ele diz faz uma análise dizendo por quê porque as coisas estavam indo tão bem e nós encaminhamos e não tínhamos força política e tinham outros projetos a encaminhar é um erro mas é assim para a gente ser honesto ele tinha sim uma compreensão e quando ele viu que não ia conseguir no parlamento encaminhar isso ele fez uma reunião com os meios alternativos eu não estou defendendo o Lula mas eu acho que a gente precisa assim ó fazer uma avaliação analítica né e não totalitária né eu acho que é isso só queria trazer essa questão assim firmeza e consciência de classe e firmeza na palavra e nós também precisamos escolher bem as palavras porque as palavras mudam uma dinâmica e o jornalismo e a comunicação e a imprensa eu acho que a gente precisa convencer entender melhor isso entender melhor quem nos domina como é que eles fazem com isso e o Nildo sabe que eu sou um grande estudioso de como essa maçonaria nos domina e eles têm uma dinâmica de se comunicar que a gente precisa estudar estudar porque se vocês um dia Paulo conclui por favor virem um desses caras de direita que são maçons se comunicar e tiver uma palavra que seja com ódio vocês podem ter certeza que não é um maçom e eles conseguem se organizar eles têm uma orientação entre eles eu não estou falando para que nós copiemos mas eu acho que é assim ó nós precisamos entender a força da palavra e isso do jornalismo a comunicação e na questão de produzir consciência de classe consciência de classe firmeza na palavra eu acho que é um equivale ao ódio do Nilton foi impossível não falar contigo Capela porque é absolutamente possível ser amoroso com as pessoas e ter um absoluto ódio de classe porque só não tem ódio de classe quem não vê que a gente superproduz informação e mantém as grandes maiorias na mais absoluta ignorância a gente superproduz alimento e a maioria está com fome inclusive quem está aqui não conhece mais comida a gente está alienado até da comida o básico nem cagar em paz gente é um ódio porque esse ódio não nasce da gente nasce de quem nos priva é do andar de cima que vem uma absoluta privação de todos é uma absoluta falta de olhar para a máxima miséria que a gente está vivenciando e não conseguir ter um imenso um absoluto uma coisa incomensurável um ódio tremendo de classe e é possível sim amar as pessoas comunicar de forma amorosa no maior amor mas é fundamental cultivar o ódio de classe era só isso uma pequena observação que eu gostaria de fazer acerca de algumas perguntas eu concordo plenamente com você não tem como não odiar sendo diuturnamente humilhado como nós estamos sendo é diuturnamente humilhado sobre todos e o pior sem uma perspectiva de fugir ou de ou de duelar contra toda essa avalanche que nós estamos com tudo desmontado sindicatos movimentos tudo destruído destruído e destroçado e eu gostaria de fazer algumas considerações uma consideração muito breve é ainda que óbvio que há é é jornalismo há programas alternativos enfim é como no Rio de Janeiro tem o faixa livre que é um programa fantástico imperdível mas sejamos francos dentro dessa avalanche que estamos que estamos tentando navegar atinge os objetivos nós estamos nos fazendo ouvir não a empresa na qual o trabalho será privatizado e será privatizada não há reação você sabe o que meus colegas dizem ah mas se olha só vai privatizar mas eu vou conseguir emprego sabe porque eu sou bom técnico eu vou conseguir emprego eu vou sobreviver na empresa dentro do mercado não vai a esmagadora maioria vai dirigir Uber e olhe lá porque tem um monte de gente boa com cano de doutorado dirigindo fazendo motorista de Uber então a única eu acho que a gente isso é uma coisa que eu já vinha pensando mas não tinha um espaço para colocar será que nós nós da esquerda estamos conseguindo sensibilizar a população os desvalidos como nós os que estão nessa canoa furada estamos conseguindo por melhor que façamos o nosso trabalho a nossa discussão eu não eu acho eu acho não eu tenho certeza que não é isso obrigada eu acho que eu acho que é uma situação cidaduca dentro da universidade e dentro da cultura mas revolucionário é uma coisa funcionário é outra bom então é igual Qual você acha, a imprensa é burguesa, a televisão é burguesa, o YouTube, o Nildo está no YouTube. Eu não posso dizer, aliás eu assisto, a minha filha é fã dele, mais do que eu. A minha filha, pai, vai ver o Nildo, tem que ver o Nildo. Aí eu vou lá, eu vejo o Nildo lá e tal, tudo bem, ele fala, eu vejo, é legal, aprendo. Mas é um formato, ali tem o capital atrás, entendeu? Você não tem a dúvida, tem o capital e o capital condiciona a tua fala. Assim, por exemplo, no teu vídeo, eu acho que aquela tem um excesso de som, tem um excesso de som, às vezes o som neutraliza o significado da imagem. Então essas coisas são fundamentais, por exemplo, o Glauber, o Glauber é o mais revolucionário, dos revolucionários cineastas latino-americanos, é impopular. É impopular, aqui na universidade, nos mais revolucionários, dos revolucionários bolivarianos, o Glauber não entra. A linguagem do Glauber choca. E ele é o quê? Ele não é popular? Não. Então a Zé Cascudo diz, o verdadeiro não é popular. É de direita essa frase? O Cascudo fala isso, o verdadeiro não é popular. Não pode ser. Não pode ser. Então entra numa aporia, uma louca. Se o verdadeiro não é popular, se nós queremos fazer uma comunicação crítica para iluminar a consciência do oprimido, do pobre, do fudido, tal, o que seja, e se a verdade não é popular, você cai no quê? O Cascudo pensa o seguinte, se você falar que vai a chover amanhã, o povo não está nem aí. Se você disser que passou o saci-pererê no morro, o povo acredita. Então, por exemplo, por que não incorporar essa mensagem fabulativa do folclore no marxismo? Por que não juntar Marx e Freud? Hein? Por que, doutor? Esse negócio do amor, é hit, barai, love. Quer dizer, o amor e o ódio são permanentes, mesclados. Não dá para parar. Claro que o ódio de classe é óbvio. Nem o ódio de classe é querer a supressão da classe. Entendeu? Acho que quando você bota o ódio de classe, pressupõe uma coisa assim, ainda mantém a classe. Entendeu? Acho que você devia botar, como os velhos comunistas achavam, é que a sociedade sem classes não é uma classe por outra. É a supressão. Então, para você falar isso, porque você está muito, você está meio maniqueísta, sim, é ódio, amor. A Irânia é amor, amoroso. Eu concordo com você. Tem um lado odário no Brasil, insuportável, que faz parte da música popular brasileira. Tem que fechar a música popular brasileira. Tem que acabar com esse negócio de amorzinho, de música popular brasileira. Tem que acabar. Eu sou contra, faz 20 anos, que eu venho falando contra isso. Não é só a telenovela, não é a música popular. Entendeu? É o melo, é a melodia, safada, escrota, mas ninguém fala. barquinho samba, o samba é meu, eu que sou feliz, na favela da matriz. É o que rola. Então, tem que romper com isso. Você sabe que você é vítima da indústria cultural fonográfica no Rio de Janeiro. tu sabe disso. Não, ele... Conta aí. Conta. Conta. Bom, já, já, vamos terminar. Olha só. A Elaine Tavares, primeiro quer dizer o seguinte, o Iela não é uma guerra só. Sabe que o Iela, todo mundo aqui se dá bem, se visita, de vez em quando a Elaine almoça lá em casa. Entendeu? o Maicon, então... Uma questão... Uma questão é... Uma questão é... Vamos lá, porque isso aqui eu acho que é importante, porque tem que... Nós temos que discutir o tema da violência na sociedade brasileira. É isso que eu quero discutir. Uma questão é a Elaine ser amorosa. O jornalismo não pode ser porra nenhuma, não ser ideologia. Produção. Qual é o... O jornalismo não muda. Quero dizer mais. Vou colocar aí, que o Marcos tratava os economistas como os lacaios do capital. E seguem sendo. Eu não estou aqui para salvar os economistas. O jornalista... O que dizer da raça do professor Gilberto, que são os sociólogos, criados para quê? Se não para dar estabilidade para a República Burguesa? Legitimar essa conversa. Não é? Por exemplo, aqui o professor Gilberto deu uma aula de sociologia, não fez uma crítica. Veja. Veja. Então, uma coisa que nós temos que discutir, por que eu introduzi esse tema aqui? Porque o jornalismo manufatura uma opinião pública sobre um dado decisivo da sociedade brasileira, que é a violência de classe. Hoje, o sujeito me perguntou, Nildo, o assalto, o roubo, o banditismo, a matança, etc., é luta de classe. Eu digo, é uma das primeiras manifestações da luta de classes. Você acha que o sujeito que rouba o celular, o tênis, que mata roubando 50 cruzados, o que é isso? Se não produto de uma gigantesca desigualdade de classe, de algo que o sujeito sabe que nunca vai chegar lá. Por que você acha que os narcotraficantes morrem com a permanência no narcotráfico é no máximo 10 anos? De 15 a 24, 25 anos. Isso é uma luta de classe se você quiser tratar isso. Como, por exemplo, o Marcelo Freixo, do meu partido, trata no Rio de Janeiro como um problema exclusivamente da violência policial, é um tratamento liberal da questão que não nos tira do buraco. e ele mesmo diz, diz na televisão Globo, mataram o meu irmão, eu não tenho ódio, eu não quero vingança. Percebe? Numa tragédia pessoal que certamente o afeta todos os dias, isso não resolve o conflito de classe que é alheio ao meu desejo, à minha aspiração, se eu exalo. Eu quero dizer para o Capela, a linguagem é a consciência prática. Diz o Marx na ideologia alemã. nós não podemos pedagogizar o conflito de classe. Quero expor aqui uma coisa que eu já disse para o Capela, nós temos amplas discussões. Eu considero que o caráter dominante do Paulo Freire hoje sendo resgatado aí, tem gente que resgata Paulo Freire com radicalidade, etc. e tal, é a tentativa de pedagogizar o conflito de classe, que é uma forma de negar o conflito de classe numa sociedade que está orientada por ele. Mas a negação do conflito de classe não é de maneira doutrinária, é a negação da revolta dos fodidos, dos oprimidos, dos violentados, dos explorados. Então nega-se o conflito de classe. Quando o Lulinha diz que ele é o Lulinha Paz e Amor é uma coisa que me envenena, porque é a manifestação vulgar, mais ridícula e mais atrasada de um político brasileiro. Que o Sarney diga isso, que o filho da classe operária diga, é um político que transforma-se completamente no vulgar que o Lula é. O político dos mais vulgares que nós temos na história do Brasil e que trafica tal como os bispos evangélicos e deputados com a dor do povo. Trafica com ela. Então eu me indigno completamente. Veja, o professor Gilberto deu uma aula de sociologia aqui. Agora, e o que ele diz? A linguagem não é popular. Agora, quando a verdade não é popular, isso não quer dizer não diga a verdade, só quer dizer que a verdade não é popular, porque num sistema dominado pelo capitalismo, a mentira, o fetichismo, o engano, é próprio dessa estrutura social. Agora, qual é a função do intelectual numa sociedade como essa? não é ficar como o Giorgio dentro da baleia, protegido por oito, por trinta centímetros de graça e não importa a tempestade que esteja caindo lá fora, ele está protegido. Eu não quero salvar essa universidade. Por isso eu digo na greve de estudantes, essa universidade tal como está, ela é indefensável, não importa que eu esteja aqui. O jornalismo tal como está, ele é indefensável. Não dá para aceitar que, prometo que na próxima jornada terei lido o livro da Ilane, que é isso que ela quer. Mas não me tira, jamais, eu nunca entrei numa rádio popular e nem quero. Não é meu negócio. Não me tira, ninguém me tira a autoridade de julgar uma padaria porque eu nunca fiz pão. Porque senão eu teria que dizer, sabe o quê? Vou me vender para a burguesia porque eu não sou proleta. Eu não sou proletário. Eu sou negro, não posso lutar contra o racismo. Eu não sou mulher, não posso lutar contra o machismo. Isso é uma bobageada de um lugar de fala de quinta categoria que habita e tem cidadania entre nós e é detestável. Eu não sou indígena. E aí eu vou fazer o quê? Não posso falar dos indígenas? Isso é uma bobageada, de oitava que eu deploro, denuncio como me postura. A grande questão é é a classe social. Essa que é a questão. Pega todo mundo. Pega todo mundo. E é esse sentimento, essa noção de pertencer à classe que se dissipou. Se dissipou na maioria dos estudantes pobres que entram na universidade. Eles não afirmam aqui uma identidade proletária. Aqui eles afirmam a idade de classe média. Seja ele indígena, negro, pobre, ele vem aqui afirmar uma identidade de classe média horrorosa. Esse é o ponto aqui. não melhora a instituição em nada. Ainda que a vida pessoal deles possa sofrer uma mudança para mais num período de ascensão social. Mas a vida dos proletários brasileiros, dos negros brasileiros, dos índios brasileiros, não melhorou nada. A imensa maioria. 90% seguem fora da universidade. Por isso que eu digo essa universidade é detestável. Isso não me faz que eu faça um curso vagabundo de teoria do nacionalismo lá. Vou fazer um curso bom. isso não faz que eu afrouxe a minha aula de economia política clássica. Eu dou uma baita aula de economia política clássica e continuo estudando esse tema. Mas isso não me faz defender essa universidade. Nem me tornar aqui um professor amoroso. Aqui eu odeio. Expresso meu ódio de classe. Não aos meus. Aos meus inimigos. A violência na sociedade brasileira está aí colocada. Eu vejo no discurso dos políticos. o Bolsonaro é muito ruim porque ele incentiva a política de ódio. Como? Parece que o ódio é uma anomalia da sociedade. Ela está regida por um ódio de classe. É. Então, e parece mais que se eu mudar a minha conduta individual por um linguajar mais amoroso melhora socialmente. Isso é uma ilusão. Eu acho que é essa. Por isso é as questões. Por último, queria... Uma coisa é eu. Nas minhas relações dentro do Iela e etc. Eu já tentei, já pensei em matar a Helene 20 vezes, mas convido ela para jantar na minha casa. Porque eu gosto dela e se alguém fizer alguma coisa com ela, eu também vou sair no braço, etc. e tal. Então, só quero mencionar isso, né? Agora, veja, por último, queria mencionar uma coisa. O Gilberto fez um elogio ao Cláudio Abramo e que ele conheceu provavelmente... Que ano foi? Na Folha? Foi. Em 78 vivimos a ditadura militar. E até 85, a Folha de São Paulo, que era o jornal onde o professor Gilberto Vasconcelos iniciou, havia uma revolta dos setores liberais que estavam contra a ditadura. e a Folha de São Paulo fez a campanha pelas diretas já. Mas isso era uma circunstância histórica muito situada, radicalmente diferente. Por que o professor Gilberto não frequenta mais nenhum jornal do Brasil há muito tempo? Porque aquele tempo desapareceu. E não pode pegar aquele dado lá atrás, porque, inclusive, a despeito da grandiosidade do Cláudio Abramo, reconhecido por todo mundo que trabalhou com ele, e essa grandiosidade, a generosidade, a abertura dele não estava descolado da necessidade de que frações da burguesia paulista tinham contra a ditadura, porque estavam contra a ditadura, porque queriam abertura e queriam abertura porque eles queriam um programa de acabar com o gigantismo estatal, vender as estatais brasileiras que a Folha de São Paulo embarcou nessa. Ele operava numa contradição do sistema. Quando o sistema tem essas contradições, dá para fazer. não é nada do que nós temos agora. Não é nada. E morreu nessa contradição, mas veja, pois é. Então, o que eu queria mencionar aqui, por isso que só dizer, em defesa do jornalismo, queria dar um último depoimento aqui. está vendo? Mas não foi só ele, porque todo jornalista aí baba pela estética do The New York Times. E todo jornalismo brasileiro copia o jornalismo dos Estados Unidos. Uma sessão de direitos humanos, uma sessão de ciência, uma sessão de política, uma sessão de economia. Todo jornalista tem tesão pelo projeto The New York Times. E quando eles mudam a parte do design gráfico, é a mesma coisa. Então, eu queria mencionar uma última questão aqui. Também por essas questões de Natália, de mídia, etc., eu estudei muito, li quase tudo, tudo, uns 20 livros de Don Chomsky. E não li, estudei Don Chomsky. Foi a partir dele que eu descobri Orwell, Seldes, todos esses caras do jornalismo gringo e fui ler isso aí. Chomsky conta o seguinte, que uma das coisas que desapareceram nos Estados Unidos era que nos anos 20 e nos anos 30 os trabalhadores tinham seus jornais. É isso que eu quero mencionar. Os trabalhadores e os sindicatos tinham seus jornais. E ele, como filho de classe operária, tinha uma cultura ilustrada, operária, mesmo sendo operário e exatamente por ser operário, ilustrada. Lia em hebraico, porque era judeu, é judeu, e tinha os jornais operários com uma imensa qualidade. Vou dar só um exemplo da miséria. A CUT teve aí 3.500 jornalistas, 1.200, eu lembro uma época que a Central Única dos Trabalhadores tinha em todos os sindicatos nacionais, mais de 1.200 jornalistas, em todos os sindicatos. Nunca a Central Única tirou um jornal semanal para orientar a classe operária. Isso não saiu porque os sindicatos eram bocó. Isso saiu porque o Lula nunca deixou a classe operária. Sabe por quê? Porque uma classe operária bem informada é um perigo para a manipulação. E por isso que o pior que pode parecer para a classe operária é deixá-la na má informação, deixá-la na Globo News, na Globo, na Bandeirantes, no Bispo Macedo, o caralho é 4. Nunca permitiu mais um partido como o PT, que foi o partido de maior número de trabalhadores filiados na América Latina. Jamais teve um jornal para orientar sua militância. Jamais que venham essa gente me falar que isso é correlação de força, que teve problema, etc. O Lula foi um vigarista completo quando nunca encarou mandar uma lei de e-mails. Agora fica choramingando. Choraminga porque não defendeu o Banco do Sul. Choraminga porque não fez isso. Choraminga é um cínico mentiroso que só está aplanando o caminho para tentar voltar para as eleições. Nunca fará. Vive dizendo também, não acredito na justiça. Não vou falar da Tele Sur, Banco do Sul, tudo. Nunca encarou porque o Lula é uma peça do Partido Democrata na política latino-americana. Entendeu? Esse é o ponto. Então, por isso que... Agora, não me interessa mais Lula. Lula é uma carta fora do baralho já. Se voltar, vai aprofundar uma crise mais gigantesca ainda. Tal como o Bolsonaro. A grande questão que eu quero dizer é que o jornalismo, ter um jornal de identidade operária é tudo que nos falta. O que nos falta nos jornais? A referência de classe. É isso que falta. Então, veja, eu admiro o trabalho da Ilane, do Rubens, da barricada e só não mando mais matérias para barricada lá que podia gravar uns vídeos. E agora eu vou começar a fazer todo mês. Todos os meses te vou mandar algo. Um análise de Brasil. Não, já queda cá. Listo, le vou mandar todos os meses um vídeo em contra de todo o liberalismo de esquerda de cá e tudo isso. E que significa que estou em contra do liberalismo de esquerda já também. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner e toda esta gente. Allá ni liberalismo de esquerda é esse. Porque Alberto Fernandes é outro tipo. Bueno, o que eu queria dizer é isso. É esse jornalismo, quer dizer, aquilo que deu para o Chomsky como filho de operários, filho de judeu nos Estados Unidos, uma cultura operária e cosmopolita nos temas da classe que hoje nos falta. Eu acho que essa é a questão. Por isso que eu não tenho que salvar nada. Essa universidade, para concluir aqui, eu não estou preocupado em salvar o curso de economia. Sabe por quê? Porque é impossível. Eu estou dedicado a outras coisas. Pode parecer abstrato a luta pela Revolução Brasileira, mas é ela que está em curso. Sabe por quê? Porque todas as outras formas fracassaram. E ela está em curso porque ela apareceu aqui sob a forma de uma contra-revolução, cuja primeira expressão é o próprio Bolsonaro. Aqueles que estão pedindo contra a política de ódio, uma política de amor, de conciliação, de voltar o emprego, etc., estão iludidos e estão desarmando o nosso povo e estão colocando o nosso povo perto de uma destruição gigantesca. Quando eles chegarem para valer, a grande maioria estará desavisada. Isso, para mim, é um crime gigantesco, um trabalhador, de juventude, etc. Grátis, um grande abraço, prazer vê-los. Aplausos